Moradores de Ribeirão reclamam de falta d'água em diversos bairros da cidade. Em plena pandemia e um calor de 37 graus, problemas no abastecimento incomodam os vizinhos. No Jardim Mosteiro, vizinhos da rua Camilo de Matos estão há uma semana sem água. Eles afirmam que das duas redes que servem a região, uma delas apresenta problema na pressão que se arrasta desde 2014, desabastecendo algumas residências. No bairro Adelino Simeone, a pressão da água também é motivo de reclamação. Há cerca de um mês, o volume está baixo na rua José Fiore Pesuto. A situação causa transtornos para a população que depende da água para a higiene e tarefas diárias. Já no Jardim Paulista, as torneiras das casas da rua Alfredo Bragueto estão secas há três dias. De acordo com moradores, interrupções são constantes no endereço. Neste mês, já foram duas paralisações. Sobre o problema no Jardim Paulista e Mosteiro, o Daerp informou que a bomba do poço no Jardim Zara queimou, mas já está sendo substituída. No Adelino Simeone, o departamento afirmou que houve falta de energia elétrica na estação do Quintino 2 e que o abastecimento será normalizado. Música Música Música